Você vai conferir agora comigo? Abre a imagem aí, Alexinha. Mostra meu look de hoje. Ó, eu não registi, sabe? Eu fui lá na Romanza. Vem cá na sala comigo, ó. Vou andando. Eu fui lá na Romanza. Quando que eu fui, Fifi? Foi segunda, né? Segunda-feira. Aí eu olhei esse vestido aqui e falei assim, ah, não, gente. Esse daqui tem que ser meu. Tem que ser meu. Aí eu aproveitei e brinquei lá com a Dagmar e com as meninas da Romanza e também com as clientes que estavam lá. E a gente fez um desfile exclusivo para você que está assistindo. Um desfile diferente, entendeu? Quer ver como é que foi? Foi bem divertido. Olha aí. Hoje é dia de desfile. Um desfile diferente, sabe por quê? A começar pelas modelos. Eu, as meninas da Romanza, algumas clientes. Nós vamos apresentar para vocês roupas lindíssimas, looks completos para o seu final de ano. Gostou? Vem cá. Boa tarde. Cheguei. Vou apresentar minha primeira modelo para vocês. Tenho aqui a Adriana. Tudo bem, Adri? Tudo bem, Lu. Tudo jóia. Você já está de Romanza? Estou de Romanza. Já já? Estou. Então, conta para mim. O que você está vestindo? Estou uma leg estampada e uma básica, né? Para o dia a dia, para trabalhar. Para o dia a dia, para trabalhar. Cadê minha próxima modelo? Vem aqui, minha flor. Nome? Sueli. Sueli tem quantos anos? Ih, tem que falar o ano? Não, não precisa. Não precisa. O maridão já está olhando assim. O que você achou do look da sua esposa? Achei muito elegante. Narra para mim o que ela está usando. Um vestido até o joelho. Parte de cima, setinho. Todo trabalhado em preto e branco. Vamos fazer um desfile? Vem, meu bem. Vamos dar aqui essa bolsa. Está uma gatona, minha. Nossa, está legal. Não está gato? Tem mais. Tem mais modelo aqui na Romanza. Cheguei. Tem uma profissa, gente. Tem uma profissional. Como que é seu nome? Esther. Esther, faz quanto tempo você está no ramo de modelo? Já fazem dois anos. Dois anos já, né? Você está de Romanza. Estou de Romanza? Deixa eu ver. Levanta. Em tudo que faço, eu só penso de você. Uma língua universal que está entendida. Por favor, deixe-me saber exatamente o que você quer. Então, baby, se você sentir. Deixa eu apresentar a outra modelo. Vem aqui. Vira de costas, não. Olha lá. Vira de costas, não. Está gata, está bonita. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Assusto você todo dia, viu? Você é muito alegre. Está vendo? É por isso que eu ganho o meu dia. Entendeu? Já posso tirar o restinho do ano de férias, já. Você está boa? Como que é seu nome? E esse olho, Juracy? E esse olho, Juracy? E esse olho, não é o seu. Ô, Juracy, vamos escolher um look para você que destaque ainda mais seus olhos? Ai, vamos. Quem vai ajudar eles? Sugere um azubique. Bom, ela já está de azubique, né? A gente poderia colocar uma estampa. Então vai. Escolhe já. O Dagmar, por que eu não usei esse vestido? aqui no programa. Porque esse daqui é para manequim plus size. Quem mandou você ser magrinha? Está lindo, hein? É, um chamise. Nós temos em duas cores, né? Se tom mais escuro e um tom mais claro. Lindo. Muito lindo, lindo. Bem bonito, bem bonito. A gente tem outras opções também, não só essa. Valoriza, né? Valoriza. Já vem com o cintinho? Não, o cintinho é um acessório que a gente coloca para dar um diferencial no look. Tem acessório aqui também? Tem também as bolsas, tem os cintos. Então vai, desfile com o Dagmar, a proprietária da romântica. O Dagmar, o que é tendência agora para o final do ano, hein? Então, nosso verão está super colorido, né? Eu vi que tem bastante estampa e eu adoro estampa. Tem bastante estampas. Está bem diversificado, né? Em cores, o amarelo, o azul royal, o verde bandeira, todos continuam, né? Transparência ainda também usa. Bastante. Todas aquelas blusas com dualzinho, né? Que é uma transparência, um tom pele, nós estamos usando bastante. O que que não vai usar? O que que a gente pode deixar de lado no guarda-roupa? É, o que prevalece são os tons escuros, né? Muito escuros. Aquele tom de bordô, azul marinho. Azul marinho, se for todo liso, sim. Mas em estampas assim, não. Eu não sei vocês, mas eu me sinto um luxo quando eu estou de vestido e saia longa. Fica lindo, né? Mulher fica bem elegante, eu gosto também. Fica elegante, a gente fica mais comprida, mais esguia. Mais esguia, eu tenho o bumbum avantajado, entendeu? Dá aquela escondida, gente. Pensa, pensa na hora de se vestir, tá? Mas daí você vem aqui que as meninas ajudam você, assim como elas me ajudam também. Gostou? Dica boa, né? Tô com ele, ó. Com esse vestidinho aqui. Com esse vestidinho lá. Show, né? Quero mandar beijo, ó. Pra Juracy, me perdoa se eu esqueci alguém, tá bom? Vamos lá. Juracy, a Juju. Pra Sueli, o seu esposo Paulo. Pra Ângela. Pra Thalita. E pra mãe da Thalita, a Maria Suzana. Pra Ana Maria. Pra Salete. Pra Sibeli. Pra Marina. Pra Magda. Pra Silvia. Pra Alice, que é a mãe da Dri. Pra Dita, que é a mãe da Elis. Pra Carmen, pra Dagmar, pra todo mundo lá da Romanzo, ó. Beijo carinhoso pra vocês. Adoro, adoro todos vocês, tá bom? Obrigada pelo carinho que vocês têm comigo também. E aí